Tá, eu tô contando aqui e aqui só tem 10, não tem o seu ovo. Ah, é porque está faltando o craque do time. Craque do time. Hum, quem é isso daí? Você sorriu, fica mais fácil. Isso é você? Sim, eu sou 10 do time do craque. Ah, deixa eu ver essa figurinha aí. Hum, tem umas coisas bem esquisitas nela, né? Nelsinho, da Goiaba. Nossa, seu cabelo é muito... Muito o quê? Muito lindo? Ah, Nelsinho, fala a verdade. Seu cabelo é o mais seco que eu conheço. Não sei como você tem coragem de olhar no espelho com o cabelo assim. Se for possível, o espelho quebra. E outra. Isso daí deve ser meio sujo, não é pra lavar? Como lava? Se é, não é que você lava? E outra. É, não é? E outra. E aí, mudou? Então, não era para ser na fonte do sapo? Ah, é porque lá estava muito lotado, muito cheio Aí não ia dar para nós conversar com a tranquilidade Aí eu vim para cá, né, para essa abraça Vamos sentar ali no banquinho Agora me explica, por que vocês fazem essas reuniões? É porque a turma sempre tem um sonho Que é de andar de asa delta Aí nós ajunta dentro do baúzinho da Olga Algumas moedas, assim, sempre o troco que sobra Quando nós vamos no mercado para os nossos pais Ou eles vão Aí nós pega, guarda dentro do cofrinho E às vezes quando tem muita moeda Nós troca por dinheiro de papel Só que nós nunca conseguimos guardar Porque sempre tem uma emergência Ou sempre nós quer gastar Entendeu? Aí nunca dá E aí é por isso que nós fazemos essa reunião Para poder ficar tudo certo Não poder se embaralhar Agora que você é da turma, né Nós quer saber a sua opinião? Mas eu também vou ter que dar dinheiro Não é obrigatório dar Mas se você quiser dar de asa delta Vai ter que dar Olá, gente Por que mudou o lugar da reunião? É porque lá no sábado estava muito lotado Ah tá, me dá espacinho aí Você não está esquecendo de nada não, Olga? Cadê o baú? Ninguém falou que era para eu trazer Ah, não precisava também, né Era só para nós falar sobre o dinheiro do baúzinho Quem queria colaborar Só falta de onde era chegar, né Ah, olha ela ali O que aconteceu, gente? Por que a reunião não foi lá na fonte do sapo? Você não soube Que veio uma princesa aqui em Santos E beijou todos os sapos? Agora não é mais fonte do sapo É ponte dos príncipes Ah, então eu vou para lá Para ver se eu arrumo um príncipe para mim Olha, hein Cuidado Os príncipes são mal De onde você tirou essa ideia? Ué, só você pensar Todas as histórias terminam dizendo Felizes para sempre Mas não é verdade Os príncipes Trancam as princesas dentro do castelo E não deixam ninguém saber o que acontece lá Essa é a verdade Por que você acha isso? Porque escondem as coisas que acontecem dentro do castelo Olha, Olga Vamos logo começar essa reunião Para de sua orinha Tá bom, vai Vamos lá Como que a gente começa? Mas a gente não vai esperar o Luiz chegar? Dandara Você não percebe que sempre o Luiz chega na hora? Então, se ele não chegou até agora É porque ele está atrasado E ele não vai vir Já faz um tempo Que eu estou incomodada com a Anitta Ela fica a fazer as coisas do jeito dela Ela está incomodando todo mundo da turma Uma coisa que eu quero entender Como a Anitta mudou o lugar da reunião Sem conversar com a turma? Então tá bom, velho Começa Qual é o assunto do dia? Tá bom, gente Eu vou falar Assim O Luiz, ele está me acusando Falando que eu gastei dinheiro demais na sua festa Tendo que eu comprei pouquíssimas coisas E aí ele está falando que não precisava daquilo Mas o que você quer que eu diga? Eu não participei da organização da festa Foi surpresa Calma, Dandara Isso é só uma conversa Não precisa ficar alterada Não Eu só estou falando o que eu acho Se ficar gostando do dinheiro toda hora A gente não vai conseguir ir para o lugar que a gente quer Mas para onde vocês querem ir? Ô, Nelsinho Não é nada passeio, não Essa daqui é que não sabe falar a alça delta Quanto que a gente tem caixa hoje? Ah, eu estou com ele aqui 10 10 10 10 12 10 13 14 15 16 17 18 18 18,50 centavos Nossa, só isso? Com esse dinheiro não dá nem para andar de cajão de rolemã De tirar de usar a alça É, gente Parece que a gente vai ter que economizar todo esse dinheiro O máximo possível É verdade Desculpa, gente, como dá? Será que vocês têm trocado para me dar? Porque eu estou com muita fome Ai, querida, desculpa A gente não tem nada aqui Fica para a próxima Peraí, moça A gente tem dinheiro, sim Olga, você não acabou de falar Que a gente tem que economizar? Não falou ou não falou? Eu já falei um negócio que não é cara Dois Eu falei cinco Três Vai deixar a menina morrer de fome? Ai, que exagero Vai morrer de fome Você quer que eu dou esse todo o dinheiro para ela? Meu, eu não estou acreditando Anitta Não precisa dar todo o dinheiro Dá um, dois reais para ela Ela só vai comprar um salgado Ela está com fome Eu também tô assim Eu também vou falar um salgado Amém. Amém. Pronto, satisfeito, todos. Bom, dá licença, eu vou brincar. Eu também. Oi galerinha, que vem? Turma da Goiaba. Hoje estou aqui que eu quero falar uma novidade muito legal. Agora a gente criou um canal chamado Bichinho da Goiaba, que só fala sobre a Turma da Goiaba. Agora vocês podem ficar mais atentos sobre a gente. E eu sou a Dandara, né? Como vocês sabem. Peraí. Ah, para lembrar de uma coisinha, clique aqui em cima para se inscrever no novo canal. Eu quero que vocês peguem e deixem bastante like, escrevam comentários e compartilhem, que a gente vai agradecer bastante. Um beijo. Ah, e também quero pedir uma coisa para vocês compartilharem com seus amigos. Meu Deus, estou gravando! Ah, posso gravar também? Oh, produção! Tchau! 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 Tchau!